Ora meus amigos, boa tarde a todos, sejam bem vindos à segunda parte, estamos na Askeratia, aqui em Ferreiras, no Algarve, em Albufeira, mais concretamente Albufeira, que quando a ver muita gente não sabe onde são as Ferreiras, estamos aqui em direto numa rica tarta, aqui muito pessoal, agora vamos todos lançar, comecem a inscrever-se aqui no canal Leginha Oficial, no Youtube, no Facebook, tudo através de Leginha Oficial, está bem? Venham daí! Então pessoal, já descansar um bocadinho, foi ou não foi? Também faz salto, também numa angrinha, numa cervejinha, pode descansar as pernas, podem comprar um bar no miroco, porque às vezes andam ao lançar com um bar que não é tão bom, não é? Então, esta música agora é dedicada ao teu pessoal, dos 40, dos 50, dos 60, 70, 80, 90, 100, 110 e 120, este pedal todo que vem aqui aos bailarinos. Não podemos ir mais 120, senão a gente é? Vulta-nos, é verdade. Acabem toda a gente a dançar esta modinha, faz parte do meu novo CD, Malta Brinja dos 50, vá lá! Vai! E para a gente a dançar esta modinha, somos dos 50, somos dos 50, somos dos 50. E para a gente a dançar postura, busca da manhã, somos dos 50, somos dos 50, somos dos 50, somos dos 50. E não vai parar! E não vai parar! Sempre a trabalhar! Viva! Viva! Parabéns! Viva! Criar um espírito, sempre a lutar Para verão nesta mente, é tão ardente, é sempre a lutar Com os espíritos já criados, sempre preocupados Com o seu bem-estar, vá lá! Viva a moterria caída, se aguenta São os dos cinquenta, são os dos cinquenta Vigite unida da fortalidade, linda mocidade Viva a moterria, que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Vou para você, me deixar a canção Viva o cinto, então, viva o cinto, então Trabalho! Vem tanto pra contar, para вторchar, com mais os jubit Bref vem um dia a dia Com muita alegria, amor e saúde E quando for aí bem-vindos, com os seus neninhos, vão ao jardim. Como é o meu luxo de festa, gente tão honesta, sorrida, sim, vá lá. Viva a volta de origem caída, se é preta, são os luxos de 50, são os luxos de 50. Dirigir-se o menino da fortalidade, dinamucidade, dinamucidade. Viva a volta de origem que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar. Vou para vocês e deixo a canção, e consigo então, e consigo então. Puxa lá! Puxa lá! Viva esta ejercão, quando pique-me a salvar a trabalhar. Ousaram tantos caminhos, criaram os filhos sempre a lutar Trabalaram honestamente com arte e com medo sempre a lutar Dois filhos já criados, sempre preocupados com o seu bem estar vivo Viva a monta-trija que é imenso, sempre em transão dos cinquenta, somos dos cinquenta Deixem-me e morindo na fortaleidão, viva a monta-trija que é imenso, sempre em transão dos cinquenta Viva a monta-trija que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar Outra voz que quiseste, quiseste a canção, igual sempre, então igual sempre, então Vá! Vamos, irmãos! Acertamos para o novo, ok? Música Tenho tempo para contar, para tirar doa juventude E vivem do dia a dia, com muita alegria, amor e saúde E quando forem bem-vindos, com o cheiro de climas, não manja-vindos Correu o meu luxo na festa, gentil da boneta, sorrir assim lá E com a monta de janeira, cinquenta, são os cinquenta, são os cinquenta Tem gente unida na flor da idade, em dancidade, em dancidade Viva a monta de saber dançar, e não vai parar, e não vai parar Vou para vocês e desta canção, e vou sim, peitão, e vou sim, peitão Vou para vocês e desta canção, e vou sim, peitão, e vou sim, peitão Boa! Obrigado! Boa! Obrigado! Boa! 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 Obrigado. Vamos lá, mais uma. 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 Agora não és a vida, ao Senhor, mas pôs-te sobre a boca, diz a vida. De baixo dos teus pés, perdido te amarei, até que eu me encontre perdido. Agora já não és a vida, ao Senhor, mas pôs-te sobre a boca da minha vida. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. Maria Madalena O Senhor, o Senhor. 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 O Senhor. O Senhor, o Senhor. 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 O que é o que é o que é o que é? Olhando a prisão vai enxergar no dia Palmeiras de inventar e esperançar de novo Passarinhos de caracol, jovem jovem e rica Pelo cenário, vamos caminhar em um pouco Nessa altura da vida, não abaixa o direito Passarinhos de caracol, jovem jovem e rica E cantou no meu corpo de um lado do outro Que agora não briga a brincar, já pera Quando você queria, eu não quis A cada um estava em outro lugar Abracida lá em cima de mim Vem aqui debaixo do seu caminho Não tem o dom de enxergar Essa mistura que só abre de dor É um custo de vencer de pagar Hoje eu vou atrás de você Mal que desculpa outra vez A esperança de você vive mais Aê! Olha lá que o sol vai chegar no dia Vamos viver em detalhes, quero estar de novo Passando os carros na minha avenida É o cenário do lugar de área do povo Nessa muda da vida eu não acho direito Passando os desenclaros e elevando E o meu amor um malucro E se alcançou a vida que há de alcançou Quando você queria, eu não quis A cabeça chava em outro lugar A felicidade em cima de mim Vem aqui embaixo do meu cariz Pelo que mudou o engenhar E essa mistura de salário de dor Se alcançou a vida que há de alcançou Se alcançou a vida que há de alcançou A felicidade em cima de mim Se alcançou a vida que há de alcançou Se alcançou a vida que há de alcançou Se alcançou a vida que há de alcançou A felicidade em cima de mim Vem aqui embaixo do meu cariz Eu não vivo não me enxergar Se alcançou a vida que há de alcançou 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 Onde você queria eu não vi A cabeça chava em outro lugar Aparecida em cima de mim Vem aqui embaixo do meu cariz Eu não vivo não me enxergar Um escudo na vida que há de alcançou Eu pensei devagar Hoje mesmo à frente de você Vamos me desculpar outra vez Esperar sentir você me beijar Quando você queria, eu não quis Aie 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 Amém. 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 Oh, minhas amigas e meus amigos. Quando não é permitido mostrar o baile, eu não mostro o baile. Quando é permitido, eu mostro o baile. Por isso, é escusar-te de estarem a escrever, mostra baile, mostra baile, mostra baile. Não é permitido nesta casa mostrar o baile. Por isso, fiquem descansados que quando é possível, eu mostro. Quando é possível, eu não mostro. É fácil. Tá? Olá. Mãe, meus amigos, agora quero a vossa ajuda para cantar aqui uma música. Pode ser? A final vai entre grandes. 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 A final vai entre grands. A final vai entre grandes. A final vai entre grandes. A final vai entreнеpe. A final vai entre crazy. A final vai entre grandes. São passables emcimento deразу are able to rebuke. Amberugh. También�ish lacklumppu or repliese. Mecho, 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 mecho Mecho, mecho, mecho Mecho, 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 mecho Mecha amor e amor e amor e também mecha molequinha Mecho e alta e a putina, a madrinha bonita Mecho e mecha patroa e também é entregada Não há ideologia, não é para ficar tentado Mecho, mecho e anotinho, mecho com o excesso Com o esquerdo cheiro me encorreram Mexe o mexo, mexe o ventinho, mexe a cinturinha Com as doidos mexem ao lado da gira Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mexe também a solteira, mexe-se a divorciada Não mexe-se à maneira, outra é sem alçada Mexe a mulher da cidade e mexe a mulher do tempo E o que é verdade, a mulher é única Mexe, mexe o ventinho, mexe com emoção Todas querem mexer no meu acordeão Mexe, mexe o ventinho, mexe a cinturinha Com as doidos mexem ao lado da gira Ai, mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Com as doidos mexe à lente de santa ou até mulher do Lisboa Com as doidos da transmontâna, mulher de vida muito boa Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Com as doidos mexe, mexe, mexe com emoção Todas querem mexer no meu acordeão Mexe, 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 mexe a cinturinha Com as doidos mexem ao lado da gira Ai, mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexem Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, púrpume Mexe, mexe, chubbe Pés, 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 p Mexe, mexe, mexe! Mexe, 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 mexe! Mexe, 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 mexe! Mexe, mexe, mexe! Mexe, 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 mexe! 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 Mexe, mexe!